Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estou aqui no Aisley V3 Jogando de Parasauro solitário aqui, Parasauro filhotinho Recém-nascido, na verdade não tão recém-nascido porque a gente nasceu e ficou perdido da família E tá aqui tentando encontrá-los novamente, ok? Você pode ver que tá chovendo aqui o nosso pares, tá tudo molhado Olha que épico aqui a chuva batendo Molhadaço Beleza, vamos dar uma voltinha aqui, ver se a gente encontra outros Paras Assim a gente pode se integrar a manada, né? Talvez Eu acho que é bom a gente ir, deixa eu ver, por aqui A gente tem que encontrar um lago também, é importante Vamos lá, estou aqui com sede, com fome, preciso me alimentar Estou completamente perdido Pior que eu não sei mesmo onde ir, galera Tô perdidão Vou apertar o N aqui, então cuidado pra não ficar cego Só pra ver se vai ficar melhor Não, ainda não Ainda tá meio feinho da gente utilizar Eita, tiraram só do Rex Tiraram só do Rex E é por aqui ainda Opa, eu achei... Ali tem comida Perfeito O ruim é que eu gastei, né? Infelizmente Então eu vou indo assim, ó Ali na frente que tá a comida Bem ali, ó Nossa, vou ter que gastar estamina Não adianta Pelo menos até chegar ali Aí eu como Pelo menos deixar 100%, né? A gente tá aqui com 0,633 D1 Pra gente poder virar juvenil Então ainda tem muito tempo assim pra gente Ali na frente que tá, ó Caraca Eu jurei que tinha um bicho deitado ali Opa Não é que tem uma carcaça aqui, na verdade? Nossa, tem dinossauro aqui perto, galera E é tiranossauro ainda É aqui próximo Caraca, se eles eliminaram aqui Eles podem ter eliminado Pode ser um grupo de carnívoros Que tá só eliminando os dinossauros Tipo, nem come Só elimina Aqui, ó É um tiranossauro rex filhote ainda Coitado dele Caraca, galera Que medo Nossa Eu tô vendo 2 gigas vindo pra cá, véi Come logo Come logo Ah, não Ih, se abaixaram Estão em posição de bot Vou deitar aqui Ó, ali tá vindo uma Ih, ali tá vindo Olha ali, ó Tá vindo um rex juvenil E lá na frente tem 2 gigas gigante Vou recuperar mais estamina Até aquele rex chegar perto Ele vai comer aqui, ó Ele viu também Perfeito Assim ele não vai querer atacar a gente Caraca Tá sinistro, ó Tá se alimentando ali Beleza Não, vou deitar Vou deitar Vou ter que ficar de olho nesse rex aí Calma, rex Tranquilo Tem tua comida aí, cara Relaxa Ih, aqui tem coragem, né De deitar perto de um carnívoro Beleza Vamos vazar Tá, eu sei que Tá cheio Mas cheio De carnívoros aqui na frente Isso eu sei Eu sei que parece que eu tô indo em direção a eles Mas relaxa, galera Relaxa Eu tenho estamina pra correr Por bastante tempo Por bastante tempo até Vou mandar amizade Vamos ver se ele vai responder Beleza Tá, o carnívoro tá Me acompanhando aqui Esse rex tá me acompanhando Como eu deduzi Aqui do lado Aqui no nosso lado esquerdo Eu já vi um rex Deitar Ó Uma família rex, galera Gigante Tô com medo Ó, ele vai pra lá agora Viu? Falei Cara, eu tô escutando muito Filhote de outra Eu não tô vendo nenhum, né Mas eu tô escutando um monte Será que se eu ir junto com Pode ser Se eu ir junto com Nossa, eles acabaram de destruir Ali um rex Cara, é muito rex, velho Olha isso Quanto adulto rex Caraca, velho É muito rex Vou mandar amizade Eles têm carcaça já, galera Não tem por que eles me atacarem Eles têm carcaça já Não tem por que eles me atacarem Eles acabaram de eliminar O filhote de rex Que tava comigo Vocês viram isso? Ou melhor É, eles não têm motivo pra atacar Mas eles vão atacar do mesmo Eles não tão nem aí Vamos sair Ah, não Ai, caraca Não, 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 não Não, não, não Piedade Piedade Acaba a estamina dele Acaba a estamina dele Aí, acabou Não Socorro Não Não Ai, caraca Que medo Que medo Ai, caraca Obrigado Nossa Ele tá Tá Não dá pra confiar Porque ele eliminou Ele eliminou O filhote de t-rex Que já era da espécie dele Agora imagina eu Que sou herbívoro Galera Ele tá tipo Ele tá me protegendo Mas eu não confio nada nele Eu não confio nada A qualquer momento Ele pode eliminar Galera, não tem o que a gente fazer Se a gente fugir Ele vai eliminar a gente Porque tipo A gente fugiu E aí ele vai pensar Ah, tá Ele não quer proteção Então toma Aí tipo Ele me elimina Então agora eu tô condenado A ficar do lado dele Não tem o que fazer, galera Eu tô condenado agora Ai, galera Tu sabe aquelas pessoas escravas Que não tem o que fazer Tipo É escrava, mano Se fugir já era Eu tô assim Eu tô me sentindo assim, galera Tô me sentindo assim Caraca Ai, pessoal Só aqui no canal mesmo, né Só aqui no canal Pra gente ver isso Ele tá totalmente torturado Ele tá sendo torturado Praticamente Ai, caraca Olha aqui Ali tem o Rex Que eles eliminaram Que tá andando comigo Ali tá ele E aqui tem o T-Rex Que eu não entendo Motivo algum Por que eles atacaram Ah, beleza Preciso Preciso Agora Não sei o que tem que fazer Ai, caraca É muito tirar nossa Opa Calma Relaxa Eu vou deitar aqui Será que ele vai Me eliminar aqui Ele vai me eliminar aqui Ele vai me eliminar aqui Tô chorando Não me elimine Eu sou Só um filhotinho Ai, deitou Tá Beleza Pelo comportamento Eu acho que é uma fêmea Então vamos ficar aqui Recuperando E aí daqui a pouco A gente sai pra comer Olha ali um filhotinho Deuta Eu falei que tinha Aí, ó Ele tá bem ali, ó Mas eu acho que tem mais Eita O que foi isso Parece espino Mas não tem espino Aqui É survival No survival Só tem carnotauro T-rex E giga E uta É só essas espécies Eles ainda não fizeram Do espino, né E do resto Então é por isso que não tem Ó, acabou a chuva Que interessante Lá longe eu tô vendo um uta Já vou me levantar aqui Vou tomar água aqui, ó Vamos lá E o uta gritando pra mim Calma Eu não sei o que eu tô fazendo aqui Também, uta Relaxa Quem me adotou Foi essa aqui, ó Será que eles estão Tipo, me Sei lá Me guardando Pra eu ficar maior E aí me eliminar Pode ser isso Eu vou gritar Eita Gritou pro uta ali Vem, vem, vem Aí, ó Ela vai vir Tem que comer Aí, ó Acho que ela entendeu Que eu tenho que comer Aí, ó Perfeito Os utas tão ali, velho Com certeza Não vão querer me atacar Tem um que quebrou a perna Ali, eu tô louco Os outros tiranossauros Tão ali atrás Vou comer aqui, ó Aí, ó Perfeito Ela vai ficar protegendo Tá, beleza Eu acho que ela não vai me atacar Pelo menos Pelo menos vão esperar Eu ficar na fase adulta Pra me atacar Eu acho E aí depois Vão pra cima com tudo, né No caso Ela tá me protegendo aqui, ó Ferozmente ainda, ó Família inusitada Tá, vamos ficar comendo aqui Eita Me atacaram Eu nem enxerguei, galera Vou deitar Caraca Caraca Eu nem enxerguei, maluco Simplesmente Passou um uta Na velocidade Da luz E me atacou Olha, ó Ih, vamos eliminar Nossa Eu condenei todo o time, galera Condenei todo o time Eu fui comer E condenei todo mundo, né Agora eles tem que proteger ali O filhotinho do Giga Nossa, exulta É que eu não tinha que fazer Eu tinha que comer, galera Aqui a comida do filhote Desse muito mais rápido, então Eu tinha que comer aquele momento Senão É capaz até da gente Ter ficado ali esperando E aí ia vir mais uta, né Já tem tipo uns três uta aqui Provavelmente eles estavam fazendo Um grupinho Esperando os T-Rex vacilar Alguma coisa Sei lá Ou reunindo mais gente também, né Tem essa possibilidade Calma Pelo menos ela tá fazendo Um ótimo trabalho aqui Me protegendo Tá sinistra aqui a mãe Beleza Ficar deitado aqui Vamos ver se a gente vai conseguir Sobreviver Talvez sim, talvez não Enquanto isso Os utas tão tentando aqui Avançar, ó Tá eles pulando ali Tranquilo E tem outro para Do outro lado lá Que eles tão atacando Ou não Ah não, é o uta Acho que era outro para Já ia dizer Coitado para Bom, aparentemente Ah não Nossa Agora eu já era Eu ia sobreviver Olha, já era de novo Ih, eliminou Um uta já era Aí, ó Toma essa Um uta se foi Mas eu não vou conseguir viver Pelo menos ele eliminar Eles conseguiram eliminar, né Um uta Já é uma coisa boa E tá muito vermelho em volta, galera Eu acho que eu não vou conseguir Não vou conseguir Eles fizeram Ah, eles conseguiram Tipo, pelo menos eles fizeram O trabalho, né De tipo, proteger Tentar ali Ficar junto Obrigado Mas eu acho que não vai dar Para a gente, galera A gente vai Falecer aí, ó A gente formou uma família Muito inusitada Um T-Rex E um Parinha Eu não sei se no futuro Eles iam me atacar Talvez não Talvez sim Era uma possibilidade Mas eles estão sacrificando muito Para me defender, galera Então Acredito que De fato Ela estava precisando De uma cria Se bem que foi ela E já era Acabou, galera Como eu suspeitei Mas, bom A gente vai ficando por aqui Então eu espero que você tenha gostado Se divertido Não deu muito Para a gente fazer, né A gente Ali andou um pouquinho Conseguiu comida Depois achamos um Rex Que foi atacado por eles Daí a gente foi adotado por eles E depois A família de Uta ali Que estavam em volta Conseguiram eliminar a gente Quando a gente foi comer Infelizmente Mas é isso aí Espero que você tenha gostado Se divertido Por favor Deixe o seu likezão aí E também se inscreva no canal Caso ainda não for inscrito Porque fazendo isso Você ajuda o canal A crescer ainda mais Muito obrigado a todos Até mais E... Tchau Valeu